Música Governo se ralo reconciliação nacional e atinane, hodilor e timorwan sira hatekeba futuro nebena kunu hodame. Primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão Hateten, governo se ralo reconciliação nacional e atinane, hodilor e timorwan sira hatekeba futuro nebena kunu hodame. Sanana Guzmão Hatokestau ne, afuí no encontro seminal do presidente da república quinta-semana ne, tamatuir chanana, exemplo rússia e reconciliação povo timor-leste ou indonésia, se ralo povo rairoa morris e adame no unidade. Aproveita 28 de novembro de ne, atuá lo reconciliação nacional, no be, sai e tenei reconciliação hoa indonésia, sai nuder, exemplo bo, tebdeves, e rebar, tebdeves, o tuto admira, reconciliação hoa indonésia. Ne dunima kahu, presidente amereba, boto tuto no be, ligado ba e no ba, tambe, e tenei rairoa sigmoz, barak, no be, participa e fundo, quando éam participa e fundo, lá os bateram o rei, tiro o rei, tiro o rei, participa e fundo, e a clansina, e a boto ioi, organiza o ioi, durante fundo lá, mas, eita, não fatem, balum, foi do arrivo, nem a que tambe, e a partir dos balum, mas sai fale, a nessa fale, sirema que funda, sirema que ida, sirema que dia co toto, sirema que dia que liu, nem a que tambe, nem a que tambe, se hala o workshop, atu, temi, katek, botei, putona. Governante neha tutan, antes ne, timoruan hala ona, reconciliação hú, indonesia, tambatem putona, atu, 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 romário, aderitsemenes, jemen.